Olá fantástica galera, dá uma olhada aí pessoal, viajei alguns tempos onde eu tinha uma pequena hortinha aqui ó, tinha de tudo aqui, tinha vários tipos de verduras, cheiro verde, tempero, cebolinha, essas coisas, hoje virou de saça, não tem mais nada, se não tem mais nada, é porque eu estava longe, mas agora eu voltei, vou transformar isso aí em uma pequena horta, uma pequena horta, uma horta pequena, mas com muitas utilidades, com muitas verduras, com muitas coisas boas, temperos, saladas, num pequeno lugar, vou fazer aqui mais ou menos um pedacinho de 3 por 5, nem isso, talvez nem dá, talvez 4 por 3, mas vou plantar muita coisa aí, vocês vão ver que vai ficar bem legal, essa vai ser minha horta, no futuro aí vai funcionar, aí vou eu, vamos tirar tudo isso aqui ó, e depois vamos colocar, bem certinho, as galinhas dos vinhos entraram e comeram toda a verdura, acabou, vamos fazer de novo, desculpa, 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 des É uma mulher que está amarrada e tem porquê Outro lugar que está pregado a gente vai despeguir Outro lugar que está pregado a gente vai despeguir Outro lugar que está pregado Outro lugar que está pregado a gente vai despeguir Outro lugar que está pregado a gente vai despeguir Outro lugar que está pregado a gente vai despeguir Outro lugar que está pregado a gente vai despeguir Outro lugar que está pregado a gente vai despeguir Outro lugar que está pregado a gente vai despeguir Outro lugar que está pregado a gente vai despeguir Outro lugar que está pregado a gente vai despeguir Outro lugar que está pregado a gente vai despeguir A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL